Disciplina, novas experiências e respeito são importantes para as crianças. Que tal conhecer um esporte que pode proporcionar tudo isso? No dia 4 de setembro, será realizada a terceira Copa Cataratas de Equitação em Foz. A arte de cavalgar surgiu há muito tempo, no ano de 1360 a.C., quando foi elaborado um primeiro tratado de adestramento. Desde então, montar em um cavalo tem ganhado muitos hábitos. Sem limites de idade, o hipismo envolve diversas provas, como saltos e corridas, além de ser um esporte que transmite disciplina e respeito. Aqui em Foz do Iguaçu, isso e muito mais é ensinado para as crianças, gerando benefícios até para a vida pessoal, o que agrada os pais das crianças participantes. Além da equitação básica, ou seja, dos princípios básicos de uma equitação, do cavalgar com qualidade, as crianças aprendem também o desenvolvimento motor, coordenação motora, equilíbrio, autoconfiança, autocontrole, e aí a linguagem pedagógica, que são cores, números, formas. Para as crianças mais novas, isso faz um diferencial muito grande. Como já é uma prática esportiva em Foz do Iguaçu, no dia 4 de setembro, vai ser realizada a terceira Copa Cataratas de Equitação Básica 2016. Para coroar todo esse trabalho das crianças, e para que a gente possa também ter um nivelamento das categorias. Então elas acontecem no mesmo sistema das aulas, cada criança dentro de sua categoria, são seis categorias em disputa, que vão desde a categoria básica até a categoria de salto, que seria o ápice aí que a gente alcança com as crianças no sistema do Equita Kids. Então são seis categorias disputadas em picadeiro coberto, em pista aberta durante o dia todo, com julgamento de juízes, e lembrando que é um evento oficial da Federação Paranaense de Pismo, ou seja, a gente tem a chancela de um evento oficial de equitação básica, o único a ser realizado aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e um dos poucos na região sul do país. Além das cerimônias, haverá sorteios de brindes para o público, brinquedoteca, passeio a cavalo, e a premiação para os vencedores da Copa Cataratas de Equitação. Atividade para a família torda, a entrada é franca, então é nesse primeiro domingo de setembro, no dia 4, a gente está realizando a terceira etapa, convido a todos que venham prestigiar, que tragam a sua família para desfrutar de um fim de semana agradável, nesse lugar bacana, vendo as crianças montarem, e tendo a oportunidade de desfrutar de passeios a cavalo também, o que é fantástico.